Opa! 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 É foda! Um fica alto, outro fica abaixo. Um fica alto, outro fica abaixo. Acho que tem que fazer isso aqui pra cá. É um transtorno, tá ligado? Tem que fazer esse eu pra tudo. E agora? Opa! E agora? Não, leve-se! É o que tava falando! Ah, isso não! Tá maviado! Tem que ter essa maviada! Tem que ter essa maviada! Tem que ter 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 O que é isso? Abre a porteira aí, Igor, chegou um fã lá, eu voltei. Aê, caralho, é isso que eu vi.